Vamos ver Glória Dias. Mulheres perguntam tudo aos homens. Estou curioso. Onde vigia não importa? Tipo, é um turno novo. Dependendo de... Se tivessem a oportunidade de perguntar o que quisessem ao sexo oposto, o que seria? Juntámos várias mulheres para tirarem todas as suas curiosidades a homens que nunca conheceram. Bem-vindos ao episódio de hoje e bora quebrar-te à luz. Ok. Olá. André. Jéssica. Mano, isto são tipo dates em formato discussão. Oi, Jéssica. Olá. Tudo bem? Sou a Adriana. Rafael. Olá, tudo bem? O meu nome é Jéssica. Olá, Daniel. Boas. Olá. Alexandre. André. André, ok. Mano, eu acho que a Glória Dias está basicamente a fazer o conteúdo daquele site. Como é que se chama, man? Ajudem-me aí. Há um site que faz este tipo de merdas no YouTube também. Que põe este tipo de conteúdo. Jubali. Não, não é o Jubali que eu estou a pensar. É outra merda. Não é o Jubali. Não sei o que é, Hub. Não é o what que vocês falaram. O cut. Não, também não é isso. Porra, malta. Ajudem-me lá. É um site better conhecido. Não, não, não. Não é o cut nada, man. Foda-se. Buzzfeed. É isso. Buzzfeed. Obrigado, Miguel. É exatamente o Buzzfeed que eu estou a falar. Olá, sou a Cá. Que prazer. Olá. Sou a Daniela. Sou a Daniela. Ah, que giro. Olha, já temos aqui uma coisa em comum. Se por um dia pudesse ser uma melhor, qual era a primeira coisa que fazia? Qual é a coisa em comum? É um se chamar Daniela e outro Daniela? Sexo. Se por um dia pudesse ser uma melhor, qual era a primeira coisa que fazias? Sexo. Foda-se, put. Oh, mano. Pronto, não mentiu. Sexo com mulher, não é? Mas antes do sexo iam fazer outras coisas. Não, não funciona assim, Bruno. Há alguma coisa chamada de direitos de autor, put. A partir do momento em que tu fazes uma coisa, é tua. Percebes? O gajo não... Imagina. E uma cena é tu fazeres reacts. As reacts não funcionam como... Tu podes contestar um copyright strike a uma react, porque uma react supostamente é conteúdo transformista, ou seja, tu estás a pegar um vídeo da outra pessoa e a acrescentar comentário. Percebes? Então o YouTube aí não dá strikes, nem podes, porque... Porque pronto, não estás, tipo, literalmente a esquerrapachar o vídeo da outra pessoa na íntegra. Eu posso contestar isso. Percebes? Agora, o gajo esquerrapachou os meus vídeos na íntegra. Percebes? É diferente. As experiências... Não, acordas de mulher e de repente pum, mas não... Logo. Era logo no dia. Logo. Achas que quando encontras uma rapariga, tipo, conseguem ser... ser só amigos da rapariga ou algo? Mega. Eu acho que a resposta tem duas partes. Um, sim, mas não é por isso que eu não deixo de achar piada às minhas amigas. Não é por isso que eu deixo de achar interessante. Mas não quer dizer que eu tenha de agir sobre isso. Porque acho que existe muita coisa dos homens às vezes fazerem isto. Não, não, eu olho-te para ti como se fosses um homem. Nós somos bros. Nós somos... É isso, exatamente. É por essa conta. E eu acho isto uma estupidez. Porque eu acho que, tipo, acho que não tens de escrabalizar o lado feminino dela para poder dar-te com ela sem dizer, não, mas eu não te quero comer. Não, não, não tem... Sim, mas atenção, André. Eu sinto, e aqui permitam-me, sinto que isto é muito por estigma social do lado feminino. Que é o lado feminino, por norma, as mulheres, é que têm muito essa postura de achar que não há um gajo que possa só querer ser amigo delas. Por norma têm essa postura de achar que todos as querem comer. E eu percebo que seja uma defesa, é normal. É perfeitamente normal. Ou seja, se um gajo não tem conversa com vocês no Instagram, vocês vão achar, muito provavelmente, que o gajo está a fazer ao piso, certo? Pá, e pode até nem ser isso, percebem? Pronto. Ou se conhecerem um gajo, por exemplo, sei lá, num bar ou uma merda de coisa, também depende um bocado do contexto, imaginem, se conhecerem o gajo no vosso grupo de amigos, pronto, aí, ok, aí pode haver algum processo de dúvida. Agora, conhecer um gajo num bar ou uma merda qualquer, é normal inicialmente, pelo menos, acharem que o gajo vos quer comer, estão a ver? Por isso, isto já é uma defesa dos gajos, tipo, já é um bocado uma defesa que os gajos criaram, para ter a certeza que as mulheres percebem que nós não temos segundas intenções. Percebem o que eu estou a dizer? Mas pronto, I don't know. Seria isso, assume-me, achas a tua amiga atraente, gira-te, não é por isso que tens de ir para a cama com ela. Pronto, mas conseguem fazer? Achas que conseguem. E o Norda, não só tu. Eu acho que a mulher já-la, acho que é uma tal. Eu já tinha vergonha de dizer isso, por assim. Ah, ok, cheguei a resposta. Olha, na casa de banho, sentes-te desconfortável quando usas urinol e vem uma pessoa para o teu lado? Um bocado. Mano, um bocado, foda-se, bué, puto. Pai, eu não sei, há bué pessoal que tem esta cena, que está completamente a cagar. Eu não, mano, é bué da estranha. Principalmente quando são aqueles urinóis que não têm nada, sabem? Eu nem percebo, tipo, quem é que desenhou essas casas de banho. Por exemplo, há aqueles... Pai, imaginem, aí urinóis que têm barreiras bué da grande, que não dá para ver um caralho, não é? Tipo, faz sentido. Mas há aqueles que não têm nada, mano. E há, tipo, que não têm mesmo nada. Puto, é bué da estranho. É mesmo bué da estranho. Não tem a ver com ter alguma cena a esconder, puto. É só esquisito, estás a ver? Tipo, é estranho, puto. Não é estranho, para caralho. Se calhar sou só eu. Para mim faz-me bué da confusão. Para mim faz-me bué da confusão. Tipo, esses aí que não têm nada, é bué da desconfortável, foda-se, puto. Imagina, imagina, tipo, se fosse igual às mulheres. Tipo, tinham literalmente cenitas umas ao lado das outras. Era bué da estranho, bro. Era bué da estranho. Olha, acho que... Olha, todos os rapazes que eu... Imagina, não tem a ver com a pessoa mirar ou não, estás a ver? Não tem a ver com a pessoa estar a olhar ou não. Tem a ver com o facto de estares, tipo, sem nada ao lado, em cima de uma pessoa, de um gajo, bro. É esquisito, mano. É esquisito. Por acaso, essa merda, eu acho que é bué da estranha. Não sei. Esse conceito é esquisito. Exatamente. Obrigado, Mel. É um bocado isso. Tens que ir ao outro urinol. Tens que ir ao urinol do outro lado da casa do banho. Só que o problema... Imagina, eu normalmente aquilo que eu faço é, tipo... Pá, se por exemplo, eu tiver um gajo a mejar no urinol, tipo, num sítio, eu vou ao mais afastado. Estão a ver? Se tiver cheio de gajos, que já aconteceu, estar cheio de gajos a mejar no meu urinol, eu vou às casas do banho. Estão-me a cagar. Vou às casas do banho. Que safoda. Eu não espero. Mano, eu vou às casas do banho, mijo na casa do banho e venho-me embora. Tipo, what the fuck? Puto, não vou mejar aos urinóis onde estão, tipo, 20 gajos a mejar no mesmo. Não é no mesmo, tipo... Exato. Estão, tipo, 10 gajos empilhados no meu urinol. Falei, acho que é um bocado estranho, porque, por exemplo, se tiverem três urinóis... Claro, vais para as xeritas e vais bem. Nunca vamos para o do meio. Nunca vamos para o do meio. Mas não sei se é o... Mano, por exemplo, as casas do banho dos centros comerciais é boeda frequente teres boeda a gajos a mijar no mesmo, nos urinóis. No mesmo é só estranho, desculpa. A cena dos rapazes, não, mas... Eu, por exemplo, sinto-me um bocado... Assim, um bocado de constrangimento. É constrangador para mim. Grupos no WhatsApp? Pronto, eu não viço o tema ainda, não é? Sim, não dou coisa de... Eu tenho amigos que, pronto, por várias conversas, já reparei que há muitos rapazes que têm sempre grupinhos no WhatsApp em que são homens, falam sobre coisas um bocadinho ordinárias, sobre imagens, gifs, imagens, objetificar um pouco a mulher. Porquê? Porquê? Porque isso é uma construção social. Isso é uma construção social. De gajo. Tipo, isso são as chamadas conversas de gajos. Que sempre existiram e vão sempre existir. Sei lá, eu também tinha um grupo desses de Facebook com os meus amigos todos. WhatsApp, por acaso, já não tenho. Mas tinha no Facebook com os meus amigos. Aliás, ia sendo banido da Twitch já para o almoço desses grupos. Porque, pá, pronto. A malta, naquela altura, andavam a circular em umas merdas um bocado manhosas e eles puseram lá no grupo e o Facebook funcionava da maneira que, tipo, a publicação mais comentada no grupo era aquela que vos aparecia no feed. Estão a ver? E então eu abri o feed do Facebook no... Eu pensei... Lembra-me pensar nesse dia? Foda-se. Não posso abrir o Facebook porque aposto que vai aparecer esta merda. E então, man, por acaso, não sei porquê fui mostrar qualquer merda ao Facebook e a primeira imagem era aquela merda, meu. Pá, e foi grave. Foi uma cena merda grave. Eu, tipo, tirei o... Eu desliguei o Facebook no nanosegundo. Literalmente no nanosegundo. Foi muita grave mesmo. Foi muita grave. Ok. Qual é o fundamento disso? Nós, homens, muitas vezes... Eu acho que as pessoas esquecem disto. É que nós somos, muitas vezes, somos de sexo. Somos muito ordinários. Mas eu acho que nós, de uma maneira geral, homens, temos pouca abertura para fazer com a nossa sexualidade. Entre vocês. Mesmo entre nós, há uma pressão gigante entre homens que... Ah, não, eu gosto é... Gosto é disto. É que é o mais machão. Não, eu só gosto... Não, eu não... Eu sou sempre muito ativo. Eu sou sempre o que domina a situação. Conversas francas não existem. Entre homens são muito raras. Claro que são. Eu tive muito mais conversas francas ao longo da minha vida. Com mulheres. Ah, errado. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Por acaso, hoje em dia, tenho alguns amigos com que dá para ter essas conversas. Tranquilamente. Mas é moeda raro. Mas eu concordo com o que o André está a dizer aqui. Ao longo da minha vida tive muito mais conversas francas com mulheres do que com homens. É verdade. Por acaso, é verdade. É boeda fudido. É boeda fudido, tipo, um gajo ter essas conversas com um gajo. Pá, não sei. Depende dos grupos amigos. Mas é fudido. Ganhar com ser francos uns com os outros. Não, mas o problema é que isso mostra a fraqueza. E não te ensinam a ser francos. Não, é um espírito novo. Mas a questão é essa. É que ser diferente e conseguir passar por cima da fraqueza é ser forte. Isso é ser homem. Sim, mas isso é a visão se calhar de algumas mulheres. Mas depois lá está. E depois tem muito que se lhe diga. O quê? A mulher normalmente diz isto. Neste contexto de podcast. E depois no grupo de amigas. Se for um gajo a dar a parte fraca e a dizer olha, eu não sou assim tão machão. Eu não sou assim tão coisa. Pá, sou um gajo normal. Aí se calhar vão lá as amigas e dizem ah, aquele gajo é um conas. Aquele gajo é mesmo conas. Tipo, nem sequer fala comigo. Pronto, estão a ver. Ou seja, nesta merda tipo, no podcast dizem sempre isto. Mas depois mas depois com as amigas. Se calhar a conversa é outra. Pá, eu digo isto porque é o feedback que recebo. É o feedback que recebo. Tipo do pá de amigas minhas. E sei como é que funciona. Portanto, não sei, mano. Sem dúvida. Claro que, obviamente pá, é fudido de generalizar porque há pessoas que não são assim como é lógico. Mas, de regra geral é assim que funciona. Eu tento fazer um bocado desse esforço mas não é mesmo nada. Mas, ó Lilith a cena é a maior parte das gajas não prestam e dos gajos também. A maior parte das pessoas não presta, ponto final. Eu, pelo menos, tenho essa ideia. A maior parte das pessoas não é... quer dizer não prestar eu acho que é um bocado um termo um bocado arriscado. Mas é tipo pá, as pessoas não são bacanas. Não são bacanas. A maior parte das pessoas não são bacanas. Ou por motivos sociais. Tipo, ou porque se sentem mais à vontade para serem fixos do que em serem elas próprias com os outros as pessoas não têm segurança é muito raro que tu tens uma pessoa que tem segurança para ser ela própria num contexto com amigos, meu. É boeda complicado. Isso é muito difícil de alcançar. É muito difícil de atingir isso. Percebes? Se calhar as pessoas vão ser elas próprias com um date ou uma merda qualquer mas depois com amigos é boeda complicado. É boeda complicado. Se ele pessoalmente não toca a sexo um homem, por exemplo há países onde isto já não é estranho mas por exemplo em Portugal um homem dizer que gosta de ganá-lo tipo, para com ele não há... Um gajo dizer isto no meio de um grupo de gajas eles vão ficar isto não, isto não... Não há nada a confundir a tua orientação sexual. Ou seja, eu acho e eu sinto que estes grupos muitas vezes são possíveis. uma libertação sexual um pouquinho maior mesmo que seja muito ordinário e muito superficial à superfície eu já vi temas a surgir nesses grupos às vezes que não surgiriam também se eles não existissem. Corpo ou personalidade? Depende muito. Na minha opinião acho que tem que haver um pouco dos dois não é? Porque... Sou um bocadinho mal mas a primeira impressão que nós temos antes de conhecer a pessoa é o físico, não é? Rafael, isso não soa nada mal mano. Isso é exatamente aquilo que é a realidade puto. depois estão a ver como é que o Rafael se defende de dizer isto à Adriana sem parecer esquisito. Ah, isto pode parecer um bocado mal. Não parece, Rafael. Isso é a realidade puto. Isso é a realidade caralho. Ser confiante nisso que estás a dizer. Se ela achar que és parvo a culpa é dela. Tu tens toda a razão puto. É exatamente isso. É só a realidade. Contudo acho que se a personalidade não for boa não vou ser. Eu também vou embora. sim. Claro. Ok. Para ti qual é que é o tempo ideal de uma relação sexual? 350 minutos. É um filme. É um filme do Senhor dos Anéis. É o que o Daniel vai dizer. Ou então não. Se calhar o Daniel vai ser real. Vamos ver. Para mim não há tempo ideal de uma relação sexual, lógico. Boa save, Daniel. Boa save, miúdo. Pode ser 33 segundos. podem ser 3 horas e meia. Não interessa. Por exemplo o homem está programado para atingir o orgasmo mais facilmente caminhar. E então acho que por exemplo É um matrix. Apostar mais nas preliminares. Sim. E quando tiver que ser o orgasmo vem. Ok. Vem. Tenho uma pergunta a ser. Boa Daniel. Tenho mais uma brincadeira vocês quando correm o que é que acontece aí hoje às bolas ficam coladas às pernas ou What the fuck Cátia? O que é que tu pergunta é esta, mano? O que é? Ah pá eu não sei eu acho que as mulheres eu por acaso já já conversei sobre isto com a Sara eu já lhe disse as mulheres não têm a mesma noção as mulheres queixam-se imenso de boeda merdas e eu percebo deve ser boeda incumelativo mas as mulheres não têm a mesma noção o que é que é ter tomates as mulheres não têm a noção as mulheres não sabem o que é que é ter um colhão para já é estranhíssimo ter uma merda que sai do vosso corpo é estranho é boeda estranho mas tipo isto, man não é nada desconfortável correr com colhões não é, tipo não é um gajo nem sente um gajo nem sente assim tanto um gajo só se lembra que eles lá estão quando bate com eles em algum sítio mas é estranho, pá teres uma merda teres uma parte íntima assim tão externa que é tão frágil é esquisito, puto é esquisito estás a ver não têm mamas é pá, mano ó Inês eu vou-te dizer uma cena eu risco estar a dizer um disparate porque eu não sei o que é que é para vocês bater com uma mama num sítio mas seguramente digo que bater com um colhão num sítio é pá muito provavelmente pior do que bater com uma mama num sítio pá acho eu estás a ver da minha experiência larga de vida pá é estranho dói dói como dói como dói como é mesmo estranho dói mesmo bué dói mesmo bué portanto vocês não têm eu acho que vocês mulheres não têm a mesma noção do que é que dói tipo quando olha por exemplo quando um gajo leva um pontapé nos tomatos dói para caralho foda-se vocês morrem quase que fechai a alma eu levei uns quando era puto pá e posso dizer que foi uma grande merda foi uma grande merda acho que foi para aí só me aconteceu para aí duas vezes mas foi horrível é muito muito mal mesmo muito mal vocês parece que morrem literalmente parece que estão a morrer parece que estão a levar um tiro se calhar é pior que levar um tiro se calhar não sei nunca levi tiros nenhum portanto não sei é muito mal é muito mal quando corres eles estão livres ou estão foda-se espero que tenhas ido ao médico mano isso é um bocado fodido algum tipo ok fico com acho que presos conforme aquilo que tu usas não é? é bom? sim exato ok ok sentes desconfortável a ter relações sexuais quando a mulher está menstruada? não tipo tudo ok? imagina só não acho que seja higiênico sexual de resto não tem qualquer tipo de problema ok uma toalhinha resolve tudo não suja nada sinto ok pronto está bem pá pronto é bem sei lá cada um com a sua pancada não sei que é um bocado pouco higiênico é um bocado pouco higiênico é uma realidade mas pronto está bem sim certo sentes que a tua parte emocional a parte do homem emocional dos sentimentos são valorizados na sociedade ou se achas que ainda é aquela cena de que os homens não choram os homens não se têm sentimentos ninguém acha isto isto é daquelas perguntas que mais vale não fazer porque tipo ninguém acha sim ainda sentes infelizmente muito eu acho que está a começar a surgir eu acho que da mesma maneira que tipo há 15 anos atrás começou todo o processo da igualdade das mulheres e agora a partir dos 2010 como Me Too Movement e tudo mais acho que surgiu muito mais acho que não tinha mais atenção para a saúde psicológica dos homens vocês rapazes mais propriamente tu porque estou a falar para ti se sabem quando as mulheres estão a fingir um orgasmo sim depende se for muito boa atriz não mas sim a pessoa entende que a pessoa ou não está bem no mood eu nem sequer percebo porque é que as mulheres fazem essa merda tipo porquê que caralho eu não percebo qual é que é a ideia disso nem consigo compreender tipo é muito melhor vocês serem sinceras e dizer olha tipo pá não me leves a mal mas é boeda estúpida não faz sentido nenhum caralho não consigo perceber porque é que as mulheres fazem isso para nos proteger puto eu pessoalmente não fico fico zero incomodado com essa merda mano pá se não acontecer não aconteceu foda-se que eu vou ficar fodido vou ficar mazelado com isso não é boeda cringe já puto não sei eu pessoalmente mais depressa fugir de uma mulher que fingisse isso do que tipo do que uma que fosse tipo straightforward e dissesse olha não tipo não aconteceu é boeda estranho isso é boeda estranho é boeda estranho é bem boeda estranho pá sim mas pá mas imagina tu justificares o facto de tipo literalmente mentiros com o facto da outra pessoa ter um ego frágil é estranho não apetece tanto ou simplesmente quer parar porque acho que há muitas mulheres que não conseguem dizer que não imagina imagina o que é uma merda para uma pessoa pode ser lindo para outra estás a ver puto isso é uma realidade o que pode ser uma grande merda para uma pessoa pode ser incrível para outra portanto a mim incomodava-me zero estás a perceber pensava só olha tipo foda-se ganda otária se me dissesse isso que estás a dizer tipo a meio parasse e dissesse olha isto está a ser uma ganda merda eu ia ficava do género ai é ganda otária meu foda-se mas tipo não vinha ficar a pensar ai é será que sou uma merda não puto não ia pensar nisso pá não sei acho que é só uma questão de confiança puto não sei por se calhar não lhe dizia que era uma merda mas pá vazava-se é do do homem achar que já não o acho interessante ou já não o acho atraente não pode dizer a verdade mas há maneiras diferentes de dizer a verdade tu não precisas ter uma ganda otária estás a ver para dizeres a verdade podes dizer só simplesmente olha tipo não me leves a mal mas pá não não está tipo hoje não estou no mudo ou tipo ou isto não está não correu se calhar muito bem ou estás a perceber não precisas tipo dizer olha estás a ser uma ganda merda tu não é preciso dizer isso percebes isso é ser demasiado pá há merdas que tu não dizes às pessoas não é acho que é só ter um bocado de senso comum mas acho que a maior parte dos homens percebe sim não estou a sentir assim isso pode ser mal interpretável acho que uns sim e outros não mas pronto vocês têm sempre prazer ou também às vezes são filhos ou já agora é assim viver um orgasmo é mais difícil nós temos uma manifestação física que é mais complicada mas mas sempre 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 não há essa dificuldade não há dificuldade quando vocês têm uma erecção o que vocês sentem? qual é a sensação? consegue explicar? se for e agora vai parecer muito mal outra vez Rafa caralho diz logo o que és dizer homem porra se for por usar não tudo bem agora por exemplo o homem às vezes do nada sim acontece sim e é uma coisa desconfortável mas o que é que sente? é tipo sei lá uma espécie é tipo uma espécie de adrenalina não sei se vocês concordam com isso mas é uma espécie de adrenalina não é? o gajo para identificar o sentimento esqueçam as manifestações físicas da cena mas tipo pensando na cena no mood é uma espécie de adrenalina ou não é? mas não é bem adrenalina tipo de ir correr e fazer montanhismo ok? mas é uma espécie de adrenalina e é uma espécie de adrenalina tipo marada uma cena um bocado marada tipo que nos faz às vezes fazer merdas estúpidas não é? tipo vocês não sentem essa merda gajo aqui do chat agora por acaso estou nessa estou nessa nessa curiosidade não é uma cena tipo vocês não sentem que é uma merda que vos vai ao cérebro é uma merda que vos vai ao cérebro não é não é só tipo não é uma cena tipo não é só uma cena física é uma cena mental também não é? por acaso é uma merda que eu nunca falei acho que nunca tive esta conversa mas é boé verdade man é boé verdade é boé verdade parece uma adrenalina esquisita não é? é boé estranho é boé estranho parece a live do Moraes não pá estamos aqui a falar sobre isto agora vamos falar a fundo não há tipo comissão sei lá não sei não tenho mesmo olha o caso já tipo bué específico estamos a falar de uma reação do hipótala é normal sendo o cérebro de chi nunca estudaste exceção de sentes simplesmente que ele está a levantar exatamente ok não estudaste as chinapses cerebrais é muito esquisito pais mulheres é muito esquisito normalmente ligamos sempre para a mãe a mãe é que é importante a mãe é que tem que ficar com o filho a mãe é que cuida mas às vezes acho que se calhar o homem não é assim tão valorizado não achas que concorda é pá assim o hipótala é tipo uma espécie de uma merdinha que tu tens no cérebro salvo o erro acho que é tipo para ir aqui não sei especificamente eu estudei eu estudei isso em biologia décimo segundo eu lembro-me disso caso mas não mas já não me lembro já passaram demasiados anos mas eu sei que o hipótala é no centro pá eu sei que é uma merda pequenina isso tenho a certeza não é bem agora vamos ver estamos aqui com esta merda já é esta merda aqui tal e qual é isto pronto é mesmo no centro exato eu tinha a ideia que era mais cá para trás mas é mesmo no centro é tipo aqui está a ver? é esta merdinha que aqui está pronto é giro o hipótala é uma região do diencéfalo localizada abaixo do tálamo e acima da hipófise essa estrutura constitui um centro de controle do organismo e a sua principal função é manter a homeostase ou seja manter o organismo funcionando em equilíbrio dessa forma o hipótala é responsável por fenómenos vitais do organismo pronto é isto eu acho que cada vez mais o papel dos pais hoje em dia acho que está bastante presente que eu acho que é 50-50 por acaso isso é uma das pessoas que eu sinto que mais desapareço porque todos os casais que eu conheço que não são da nossa geração tem tipo 30 e poucos acho que todos eles já têm muita consciência que o pai tem de ser uma figura muito mais presente do que foi na nossa geração pelo menos de volta por mim na minha geração o pai ainda era quem trabalhava muito e a mãe era quem ficava mais em casa saber mais curto o que é que valorizas mais? em geral os homens mas como estás aqui estou a falar para ti o sexo o amor o sentimento oh Adriana foda-se tipo imagina oh Adriana isto é um bocado o sentimento amor na minha opinião acho que eu não sou muito dado a one night stand ah não oh Malta eu não estou a acreditar que vocês estão todos a dizer sexo acho que vocês estão a brincar certo isso é um bocado imagina vocês estamos a falar em última instância não estamos a falar tipo hoje imagina eu acho que é essa a pergunta que ela está a fazer tipo não é não é imagina o que é que vocês valorizam agora neste preciso momento tipo é o que é que vocês valorizam para o resto da vida certo é um bocado estúpido vocês valorizarem mais sexo do que amor no geral da vida pá imagina se me disseram ah ti neste preciso momento aquilo que eu valorizo mais é sexo eu aí tipo ok tudo bem mano pronto vai bater uma volta e depois diz-me o que é que valorizas mais aí eu percebo aí eu percebia eu percebia a vossa reação agora tipo percebia o que eu estou a dizer puta é estúpido no imediato eu percebo que seja essa a resposta agora para o resto da vida é estúpido meu é estúpido olha estão a ver a cena que nós falámos há bocado da reação do hipotálamo é um bocado isso é o que se está a dizer post not clarity é um bocado isso mano vocês têm tipo ideias boé frescas cenas de uma vez e era claro completamente diferente eu acho que eu pelo menos só me envolvo quando quando realmente sentes alguma conexão está bem o Rafael está ok enfim ok e depois também eu acho que já é a tanga quando vês uma rapariga que é que costumas olhar a tipo o que é que é a primeira é assim eu acho que é meio é os olhos é errada ilusão não acharmos que existem umas primeiras impressões e que o físico não interessa eu acho que isto é valéuas para todos os lados eu acho que o Tinder não existia se não fosse assim pá agora as primeiras coisas eu vou sincero depende muito de homem de mulher para mulher mas vá uma questão pessoal eu lido muito por exemplo a coisa de cabelo morenas boleiras do teu grupo de amigos o que é que tu achas que os homens se tu achas se tu achas que olham mais o que é que achas que é mais que não continua a achar que ele não olha para as meninas achas que lhe fugiu a boca para a verdade arriscado pá se calhar pronto mas também acho que não percebo porque é que ele não quer dizer pronto se calhar não se sente confortável com isso mas pá acho que aqui na cena da glória já vimos boeda homens a dizerem mas pronto depois é estranho tipo porque é que ele está aqui a falar sobre isso não sei pronto tudo bem sério eu até acho que é mesmo isto vai parecer uma resposta a fugir do assunto porque eu sei que tu estás a partir está muito nervoso percebo percebo o que estás a dizer o gajo está um bocado encarrado ao mano mas não é não mas não é não porque não é isso que fez hoje não eu acho que não é não é não isso é energia eu sei que isto é extremamente pá imaginem lá está pronto vocês estão a perguntar porque é que ele está de pernas cruzadas eu guardo a vez também estou de pernas cruzadas mas eu quando cruzo quando cruzo a perna cruzo assim não cruzo assim eu acho que estar de perna cruzada pá é assim isto digo-vos eu tipo acho que não há homens que cruzam a perna assim tipo os homens cruzam normalmente assim não é? digo eu acho eu pois é estranho bro eu não consigo cruzar a perna assim puto eu fico muito desconfortável tipo tu cruzares a perna assim até não dá jeito nenhum puto é muito esquisito é muito estranho puto e aí é isso é muito esquisito meu mas a questão é eu acho que as pessoas todas elas assim que se apresentam têm uma vibe eu acho que consegues logo perceber a questão do se é um bocado mais beto ou um bocado mais sim às vezes a imagem não tem nada a ver só pela maneira como a gente se veste e pela maneira como nós e como chegas e como chegas acho que muito mais do que os atributos físicos agora está toda a gente a experimentar os gachos todos no chat estão todos será que eu será que eu consigo será que eu consigo cruzar a perna acho que isso tem muito mais impacto está toda a chanta assim interessante na cadeira o número de companheiros sexuais da mulher faz diferença tipo incomoda ou faz-te tipo hum pôr mais de 10 dedos não a mim não me incomoda é a minha experiência é a experiência o que o que desculpa não incomoda ou faz-te tipo hum companheiros sexuais muito mais impacto olha interessante o número de companheiros sexuais da mulher faz diferença tipo incomoda ou faz-te tipo hum faz-te mais do que 10 como assim pois é isso tipo não estou a perceber o número de companheiros sexuais da mulher incomoda pá imagina se ela chegar ao pé de mim e disser olha tipo estou pá estamos aqui num date mas eu ando a comer mais 10 tipo se calhar faz-me um bocado de impressão já mas se disser eu nem percebo porque é que se deva sequer discutir com quantas pessoas é que cada uma pessoa teve isso é estúpido que pergunta é essa eu nem sequer me lembro isso é uma coisa normal as pessoas lembrarem-se dessas merdas eu não me lembro com quantas pessoas vou ser sincero tipo não é uma merda que eu ando a contar tipo olha desde 2010 foram 789 puta é um bocado estranho puta é um bocado esquisito e ah vais contá-las anotas no papel tipo fazes tracinhos na parede estás a ver como aqueles náufragos é estúpido isso meu porque é que caralho eu vou perguntar a uma pessoa com quantas pessoas é que ela teve isso é estúpido meu 10 dias não a mim não me incomoda é a minha experiência é a minha experiência exatamente quer dizer que seja boa é mais variante não eu pelo menos não me perguntei à Sarah nem a Sarah me perguntou a mim eu acho que isso não faz sentido nenhum aliás essa pergunta agora falando mais a sério não faz sentido mas conheço rapazes que fazem a confusão agora tens um bom grupo de amigos eu conheço rapazes que conheço rapazes que já não tiveram raparigas após saber o body count delas exatamente isso é tão bom é body mano só a expressão body count é completamente estúpida mesmo a expressão body count é bueda estúpida parece um militar está a dizer quantos quilos é que fez no quad exato mas lá está é a pessoa ainda existe esse tipo de mentalidade eu acho que a pessoa o pior é quando são rapazes que têm o número elevado e não estão com queda rapariga só por o número dela ser elevado e que às vezes é bem mais baixo do que o deles exatamente na minha experiência a grande maioria fica assim um bocado porquê tantos o que é que o que é que andavas à procura nada então estava a viver a minha vida e porque não correu bem simplesmente exato exatamente pode nem ter sido porque não correu bem pode ter sido só porque lhe apeteceu qual é que é a cena de lhe apetecer como assim tipo não é preciso de não correr bem pode ter corrido super bem e ela ter estado com um tipo sei lá tem podido ter estado com 100 gajos o que é que isso interessa caralho depende é um bocado da posição que a pessoa toma faça isso tipo se foi numa fase de me apetecia estar só na boa porque há quem não gosta passa para o próximo exato eu não penso assim mulheres que vestem roupas mais decotadas ou mais justas estão a pedi-las? não não ok mesmo que o Daniel achasse isso acham que ele ia dizer isto neste vídeo claro que não é a opinião não ok então e o que é que tu achas dos piropos? pá acho o que é branco? o que é que estás para aí dizer? oh tchi o Claudio André também falava em closet e tu criticavas o termo o rico fazer já disse o mesmo e tu não te pronunciaste ah mas o rico disse isso porque o rico tem mesmo um closet bro o Claudio André tinha um armário na parede tinha um roupeiro há uma diferença entre roupeiro e closet bro é que o rico tem mesmo um closet meu o Claudio André tinha um roupeiro oh branco what the fuck? não se deve fazer né portanto homens para mulheres para mulheres eu não estou a perceber é para que eu não sei não não sei não sei por acaso li o chatline dele que achei isto num caso de uma amiga que seja mas brincadeiras com pessoas de confiar mas o closet nem sequer está ainda construído mas isso impede que seja um closet branco? ele diz que é um closet oh branco estás a gozar certo? estás a falar a sério? estás a brincar? eu acho que estás a gozar então só podes estar a gozar ainda por cima por essa afirmação não pode ser também me confuso eu por exemplo com amigos amigas posso mandar um piro para o outro mas é a brincar mas sei que as mulheres não gostam tanto as mulheres os homens não sei se gostam se não as meninas a dizerem as neiras ainda é um bocado tabu porque nada contra ti atenção eu não gosto desse mano mas não me faz muito sentido oh branco escuta lá branco ouve lá uma coisa imagina então é assim um closet é uma divisão específica onde tu tens roupa que é aquilo que o Rick está a fazer ok para a Silvia pronto é uma divisão da casa pode ser pequena ou grande mas tem que ser uma divisão específica para tu teres roupa lá dentro estás a ver? o Claudio André tinha um roupeiro embutido na parede são coisas completamente distintas não é o facto do Rick do Rick ainda não estar construído que faz com que ele não possa dizer que aquilo se destina a ser um closet não é que não mano imagina tu teres uma sala que ainda não está construída dizes que aquilo não é uma sala mas não faz muito sentido eu também não estou mas tu gozaste com o termo closet não gozei oh Bruno tu não estás a perceber tu não percebeste que foi aquilo que eu fiz eu não gozei com o termo closet em si eu gozei com o facto de ele estar a dizer que aquilo era um closet quando aquilo era um roupeiro tens uma impressão completamente errada eu acho que toda a gente percebeu então eu quando fiz aquele vídeo da casa a gozar com ele eu disse que o meu roupeiro aliás o meu até é um guarda no fundo aquilo é um armário disse que o meu armário era um closet toda a gente percebeu bro acho eu isso é um bocado pá não sei vocês reagem um bocadinho quando veem uma mulher a dizer as neiras mais pesadas ficam tipo wow eu não conheço porque eu não moro com uma mulher do norte então eu estou completamente habituada a isso uma mulher do norte completamente estás tranquilo com isso completamente mas conheces quem tem que fazer a impressão eu acho que não é só os homens acho que toda a gente mesmo a nível de pessoal mais velho acho que é uma coisa da sociedade mesmo nossa tem as próprias mulheres mais velhas também acho que é da minha sociedade da nossa sociedade portuguesa pá oh agent atenção em Portugal um closet é a divisão o roupeiro é um roupeiro eu percebo o que estás a dizer isso funciona lá fora cá não mano cá quando tu dizes um closet é um closet é uma divisão específica da casa pelo menos em todas as merdas que eu já vi ninguém diz ninguém diz walk in closet quer dizer é capaz de haver algumas pessoas que dizem design mas mais específico mas roupeiros mas quando tu dizes um closet normalmente refere-se à divisão da casa não dizes closet para que te referís a um roupeiro embetido percebes o que eu estou a dizer a mulher tem que ter aquela questão agora é que é que a mulher tem que ter que ter que ter sentes algum tipo de pressão social para te mostrares mais masculino? não não nunca sentiste se calhar agora devias agir mais desta forma mais assim porque senão não eu sou como sou aceita a metal de forma normal não tem qualquer tipo de problema por exemplo sentes aquela pressão quando ok tenho que ser eu a pedir para convidar alguém para o encontro só por ser rapaz não acho que isso não isso também já não acontece por exemplo a minha namorada pode convidar-me para fazer coisas e eu acho que é vice-versa tem que haver equilíbrio eu por exemplo sou rapaz e faço a depilação e muita gente acha que a depilação é coisa feminina acho que é que os homens normalmente falam para os vibradores e os brinquedos sexuais como uma competição como algo que eles estão a falhar e não complementam o quê? dar porque eles temem de ser substitutos mas isso nunca vai acontecer eu sei não faz sentido porque o prazer é completamente diferente e eu acho que eu não sei onde é que a Cátia foi buscar esta ideia mas pronto o sexo entre homem e mulher não é? é muito mais para além de prazer é a conexão toda a química toda a sensação mas o homem vê muito é engraçado são quase todos é pá não então mas porquê que queres inserir isso não estamos bem não tem nada a ver é tipo alguma coisa isso é completamente uma cena que eu pá eu vejo perfeitamente isto a ser dito no sexo olha porquê que estás a querer inserir olha porquê que estás a querer inserir isso não estamos bem pá não tem medo de ser substituídos eu acho que é portanto quando tens relações sexuais é essencial que a mulher tenha um orgasmo? sim todas as vezes? pera o quê? é essencial que a mulher tenha medo de ser substituídos? eu acho que é portanto quando tens relações sexuais é essencial que a mulher tenha um orgasmo? sim todas as vezes? pá o meu objetivo é que tenha todas as vezes pá toda a gente sabe que pode não acontecer a mulher é um bocado mais difícil atingir um orgasmo que o homem então tem que haver trabalho extra não é campeão ele tem razão claro que esse é o objectivo principal como assim campeão? tem toda a razão o Daniel está a dizer foda-se o Daniel parece-me o gajo mais sensato aqui caralho o que é que te atrai tipo numa mulher à primeira vista a primeira coisa é que tu olhas e dizes assim ok gosto eu gosto muito do olhar acho que é uma característica o Rafael é um romântico muito expressiva muito expressiva o olhar de uma pessoa diz tudo a forma como a pessoa olha e a pessoa com a forma como a pessoa olha para ti ainda mais sim é a primeira coisa que eu reparo depois na cor dos olhos não é? se tiver uma olhada não sei achas que é também pela cor dos olhos o que é que ele disse? a cor dos olhos teve um orgasmo eu percebi bem depois na cor dos olhos não é? se tiver uma olhada não sei achas que o que o que o que o que? é a primeira coisa que eu reparo depois na cor dos olhos não é? se tiver uma olhada não sei achas que é também pela cor dos olhos? sim se tem um olhar ou se teve um orgasmo ele disse eu acho que ele disse se tem um orgasmo desculpem se tem um olhar se tem um olhar bonito ah eu percebi se ele teve um orgasmo a cor dos olhos e já fico um amarelo tipo o Steve ok o aspecto da vagina não consigo perceber eu estou de colunas vocês estão de fãs é diferente eu estou de colunas não consigo perceber o que ele diz não importa tipo é um turnoff dependendo de ok o aspecto da vagina importa é pá ó Cátia foda-se mano é pá por amor de Deus que perguntas olha o aspecto da vagina olha o Rafa o aspecto da vagina o aspecto da vagina dependendo de eu nunca apanhei uma que fosse um turnoff é? o triângulo oh puto eu não acredito nesta merda isto é lindo é uma vagina é uma vagina circular exatamente mas acredito que pá se for uma coisa abomina e anda Rafael pá pá se for um monstro não sei mais esquisita mais fora do que um fora não mas estou a falar só sei lá a nível de tamanho dos lábios coisas assim mais fora do bonitinho que aparece na porno não sei nunca apanhei não posso falar e se tu assistisses a um piroco na rua de uma mulher que se sentisse ofendida fazias alguma coisa? se o homem neste caso continuasse a insistir se calhar intervias ok mas és capaz de apreciar outros homens ou sentes que não podes sou claro que sou ok claro que sou não sentes aquela pressão é pá não posso apreciar o homem porque senão não achar que não não eu sou o primeiro a dizer para mim há homens giríssimos e há pessoas eu meto-me muitas vezes a brincar com a minha namorada dela apreciar o homem e eu fogo tens razão então em relação a uma última pergunta o que é que tu entendes por bro code eu acho que o bro code surgiu pessoalmente numa altura em que ainda havia muito indivisor uma coisa é sentir-se confortável em dizer olha aquele gajo tipo é bem parecido é bem parecido agora é um bocado muito estranho dizer e há realmente tens razão pá ganda gajo comi-o todo namorada grupos mulheres e grupos tomas vá também não é preciso se excederem se o Rafael é só um gajo romântico pronto é um chavalo um bocado romântico eu não vejo mal nisso honestamente o chavalo tem a cena dele não se mistura a namorada certamente deve curtir vamos ser realistas o bros before hos 65% das vezes falha falha amargamente e quando digo falha amargamente é os gajos que dizem essa merda por norma comem as gajos dos outros e isso pá isso aconteceu no meu grupo éramos os bros before hos literalmente e comemos todas as gajas sobre todos os outros o que é que foi a cena fixe o que é que foi a cena fixe disso é que no fim ficámos todos amigos na mesma essa foi a cena bacana dos bros before hos é que foi real foi mesmo real pronto foi isso isso para mim foi os bros before hos ah pá não foi mal porque imagina no nosso caso no nosso caso foi porque houve pessoas que andavam com vários do grupo e não disseram estão a ver ou seja basicamente nós andávamos todos com a mesma pessoa e não sabíamos e descobrimos mais tarde na altura ficámos um bocado fedidos uns com os outros mas pronto mas depois passou pá não era nada de sério mas é um bocado merdoso tipo vocês descobrirem essas merdas é um bocado merdoso mas pronto mais do que um homem dizer eu gosto imenso de ti e não quero que vais embora e não quero que me deixes por outra gaja ou seja exato nesse caso foi bros after hos muito bem hardy sim senhor isto de uma maneira mais sentimental mas acho que o broco no fundo é isto ok pronto está bem sim senhor foi giro foi giro ver isto educativo é